Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Basile e faço parte da equipe de linguagens do Descomplica. E esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo sobre o uso da vírgula. Esse tema é muito importante para você mandar super bem na escrita dos seus textos e principalmente na redação do Enem. Ah, uma coisa importante, caso você seja novo por aqui, dá para baixar esse mapa mental, tá bom? Assim você garante uma revisão top no conforto da sua casa e na hora que você quiser. O link você encontra na descrição do vídeo. Você por acaso já ouviu que a vírgula é a forma de marcar a nossa respiração no texto? Se você já escutou isso antes, é melhor ficar ligado nesse vídeo porque a história é um pouquinho diferente. Vamos começar pelo conceito da vírgula? É bem simples, é um sinal marcador de pausa. Agora, vamos entender quais são as funções desse sinal gráfico? A vírgula é empregada basicamente para separar elementos de mesma função sintática, ou seja, palavras que desempenham o mesmo papel em uma oração. Por exemplo, comprei bananas, maçã, mamão e abacaxi. Essas frutas, por exemplo, são objetos diretos. Esses objetos complementam o sentido do verbo comprar e, por possuírem a mesma função, são separados por vírgula. Além disso, as vírgulas também podem intercalar elementos entre termos que se relacionam diretamente na frase. Isso quer dizer que, se você quiser apresentar uma explicação entre sujeito e predicado, verbo e complemento, nome e complemento, essa ação só será permitida se o termo explicativo estiver entre vírgulas. E, por fim, sua função pode ser também destacar elementos que tenham relevância na frase. Tudo certo até aqui? Agora vem uma parte importante sobre as vírgulas, as proibições. Não, não podemos utilizar a vírgula em qualquer parte da oração. Ela tem um posicionamento específico. Dessa forma, é proibido separar por vírgula termos que se relacionam diretamente na frase. Não pode, então, separar sujeito e predicado, verbo e complemento ou um nome e complemento. Ah, Bruna, mas se tiver uma explicação entre esses termos relacionados? Nesse caso, pode. Essa explicação deve vir entre vírgulas, tá bom? Anota aí para você não esquecer. Beleza. Agora que já vimos as proibições, vamos para a outra parte importante, os casos obrigatórios para o uso da vírgula. Sempre devem ser separados por vírgulas os vocativos, os adjuntos adverbiais deslocados de sua posição original e os apostos explicativos. Ufa, estamos quase acabando. Mas antes, ainda precisamos falar sobre a utilização das vírgulas junto com as conjunções. Uma dúvida que deixa os alunos de cabelo em pé. Vamos lá, antes da conjunção e, só se deve utilizar a vírgula quando os sujeitos forem diferentes. Ué, como assim? Por exemplo, na frase, Ana voltou ao trabalho e Eric foi viajar. São dois sujeitos e, portanto, eles exercem uma ação verbal diferente. Nesse caso, a conjunção que une essas duas orações deve ser separada por uma vírgula para indicar essa mudança de sujeitos. Já com as conjunções pois e porém, temos duas questões em comum. Quando elas iniciarem orações, estarão antecipadas por vírgulas. Agora, se essas conjunções estiverem no meio da oração, devem aparecer entre vírgulas. E, por fim, a vírgula sempre deve vir antes da conjunção adversativa a mais. Agora sim, a gente acabou, viu? E aí, conseguiu entender bem sobre o uso da vírgula? Não se esqueça agora de deixar o seu like, se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ah, esse mapa mental incrível também está disponível para baixar no link da descrição. Corre lá e é só clicar. E mais uma coisa, o último recado. Aqui nós mantemos a nossa palavra, hein? Não perde o seu cupom de desconto para se tornar um aluno Descomplica hoje mesmo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho